É isso aí, senhores. Estamos de volta aqui mais uma vez. Combinamos ontem que o vídeo de hoje seria sobre a regência com pronome relativo cujo... E é isso que nós vamos tratar aqui agora. Então, o conceito do que é a regência com pronome relativo. Está aí o material para vocês do edital. Então, a regência junto com o pronome que está lá em classe de palavras. Esse é o edital publicado para ambos os cargos, tanto analista quanto técnico. Então, vai servir para vocês dois. Quem quiser prestar qualquer um dos dois concursos, está valendo aqui. Característica do pronome relativo cujo. Ele tem algumas características que vale a pena a gente tratar aqui. Ele vai servir para todos os três exemplos aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele tem um substantivo que está anteposto, que ele faz referência a esse substantivo. E ele tem um substantivo pós-posto com o qual ele concorda em número e gênero. Está vendo? O autor e aqui a mesma coisa. A mesma regra cabe nos exemplos 2 e 3. Muito bem. Então, ele vai trazer uma relação de posse entre esses dois substantivos. Nos três exemplos. Então, a ideia do autor pertence ao autor. Então, ele faz referência a um substantivo anteposto, liga ao pós-posto concordando com ele. Em número e gênero, ele traz a relação de posse. Esse pronome não admite artigo, nem antes e nem depois. Ele já tem um artigo aqui, ó. O autor, está vendo? Mas aí alguém pode me perguntar, espera aí, você está dizendo que não admite artigo, mas eu estou vendo na frase 2, tem um A aqui, né? Tá, vamos ver que A é esse aqui, tá? Mas vamos deixar ele aqui por enquanto, vamos na 1. É a boa ideia cujo autor todos nós conhecemos. Como eu tenho pronome relativo, eu saio dele e vou até o verbo. E quem conhece, conhece alguém. E esse alguém é o autor. Então, esse verbo não exigiu preposição, portanto, sem preposição antes do pronome cujo. Ora, olha a frase 2. Era a boa ideia a cujo autor os professores se referiram. Muito bem, então nós temos um pronome relativo cujo, vamos sair dele e vamos até o verbo. Quem se refere, se refere A, não é? Então, ó, cadê a preposição A desse verbo? Onde ela está? Então, esse A que você vê aqui, ele não é artigo, ele é uma preposição exigida pelo verbo. A mesma coisa acontece, a mesma regrinha acontece na frase 3, só que agora a preposição é sobre, porque o verbo comentar admite. Quem comenta, comenta sobre alguma coisa ou sobre alguém. Era a boa ideia sobre cujo autor os professores comentarem. Então, quem comenta, comenta sobre o autor. Por isso, a preposição sobre aparece aqui, porque ela sai do verbo comentar. Então, a regência com o pronome relativo, tanto faz pronome relativo que, onde, cujo, é a mesma forma, é o mesmo mecanismo. A gente vai sair desse pronome e vai até o verbo. Fechado? Quer saber mais sobre isso? Então, você precisa adquirir o curso aqui, tanto de técnico como analista. Você vai escolher um dos dois. O técnico aqui, o curso sai por R$ 297,00 ou R$ 12,00 de R$ 29,65. E no caso do analista, R$ 397,00 ou R$ 12,00 de R$ 39,65. As vantagens, você já sabe quais são. Acesso imediato, acesso ilimitado, teoria com questões comentadas, material em PDF. Grupo no WhatsApp para você fazer parte, tirar dúvidas, saber de informações novas sobre o concurso, mas nós temos o bônus. Caderno de questões, centenas de questões, não só de português, mas de todas as disciplinas. Duas redações corrigidas, dois simulados e mais a redação corrigida dos classificados nesse simulado. Então, para ter direito a tudo isso, basta você escolher um desses dois links que você vê abaixo. Tem o link de técnico, tem o link de analista, você vai clicar em um desses dois links, vai fazer a sua matrícula e vai começar a estudar aqui conosco. Fechado? Vou ficar por aqui por enquanto e vamos ficar ligado porque a partir desses assuntos que nós tratamos aqui, que são os principais assuntos da matéria de língua portuguesa, depois nós vamos trazer questões relacionadas a isso. Primeiro você estuda essa parte de teoria, essa parte de conceito, para depois a gente partir para as questões da Consulpan. Fechado? Então, abraço para vocês, bons estudos. Estou esperando aqui na plataforma, basta clicar, entrar em contato com a gente aqui, fazer a sua matrícula e você vai estudar aqui no Vencendo Concursos. A gente se vê na plataforma. Abraço para vocês e fica ligado com mais dicas aí desse concurso, não só da matéria de português, da disciplina de português, mas também de outras disciplinas aí para te ajudar a ser aprovado nesse concurso. Falou, gente. Abraço para vocês, obrigado pela atenção e até a próxima.